Olá pessoal, estamos de volta ao nosso curso, vamos dar uma ajustada aqui no nosso bp-hack e fazermos ajustes. Primeiro o que está acontecendo é que nós estamos clicando aqui no box que está oculto e ele está aparecendo no menu, isso não pode acontecer, vamos entrar aqui no bp-hack vamos corrigir isso. Primeiro vou desabilitar esse aqui, esse aqui não vai ser mais, toggle vc, sativizibilidade, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Vou ter que ter uma variável Box Box click visibility Vou ter um kontro Box 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 ele só vai receber truies se eu clicar no hack e também o menu, o menu só vai aparecer se ele estiver visível clickbox visibility, vamos puxar ele para cá e vamos aqui ramificar e isso só vai acontecer se ele estiver visível no caso ele aqui é falso vamos dar uma olhada agora, aqui está ok, já não está mais aparecendo se eu clicar no hack agora agora para ele aparecer, deixa eu abrir aqui novamente vamos pegar esse aqui e vim para cá e vamos definir se eu clicar no meu hack eu vou definir essa variável para true vamos ver agora ok ok vamos colocar um flip aqui vai ficar alternando deixa eu ver agora aqui apareceu, cliquei e aí e aí temos que setar a visibilidade aqui também e aí e aí e aí e aí deixa você ter um flip e aí ok e aí e aí dico ah fecha Como eu clicar nesse box novamente Esse cara vem para True Não vem para False Deixa eu ver o que que está acontecendo Deixa eu ver o que que está acontecendo Vamos fazer o seguinte Vamos deixar essa variável aqui mesmo Conflito Conflito Ok Aquele box Quando eu clico nele Ele só vai aparecer E quando eu clicar no rack Novamente é que some tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Cliquei Dedicou Cliquei Esses são meus Menos Também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui, ainda não é isso. Deixa eu ver aqui. 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 Deixa eu ver aqui.